e os $10 e os $20 você vai ganhando aí igualzinho eu mostrei que ao vivo né Olha só hoje eu tô trazendo dois aplicativos diferentes para vocês poderem ganhar dinheiro tá o primeiro aplicativo ele paga em dólar e é bem tranquilo de você conseguir ganhar dinheiro com ele e o segundo aplicativo ele promete pagar para a gente no pics e se você se dedicar você consegue solicitar o seu primeiro saque ainda hoje tá e é muito fácil de ganhar dinheiro com esse segundo aplicativo também porque você só precisa fazer duas coisas um é o check-in diário e tem mais duas tarefinhas simples ilimitadas para você poder fazer então se você gosta de aplicativo que paga em dólar e que paga no pics deixa o likezão nesse vídeo aqui compartilha com aquele seu amigo que tá precisando ganhar dinheiro tá se você não se você é novo no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil clica aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações dessa forma você nunca mais vai perder nenhum conteúdo do canal se você já é inscrito verifica-se o botãozinho aqui embaixo tá cinza se tiver vermelho clique em cima depois clique no Sininho clique em todas tá então você muitas enrolações vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal primeiro aplicativo esse daqui ele tem mais de uma forma de ganho tá vou explicar para vocês e você pode estar ganhando até 30 dólares aqui nesse aplicativo tá com essas duas formas de ganho diferentes aí para você poder criar sua conta você vai clicar aqui em faça login no Google tá então clica aqui no botãozinho escolhe o seu Gmail aí e pronto pessoal já estamos aqui dentro do do aplicativo tá primeira forma de estar ganhando pontos aqui pessoal é jogando tá porém esse jogos aqui você precisa fazer o download para conseguir ganhar os pontos tá então aquele até fala em inglês o puzzle e casual game complete as tarefas e ganhe com está eu não sei falar para vocês quantos pontos você vai ganhar com cada joguinho aqui porque ele não deixa específico aqui nessa tela tá mas você já sabe que você tem que baixar os aplicativos no seu celular jogar e ganhar ponto é um ponto negativo isso aqui tem que baixar o joguinho no celular mas se ele entregar muito ponto vale a pena tá aqui em cima ele tem meio que um tutorial de como ganhar dinheiro se você quiser clicar para poder ler tá você pode estar lendo aqui dentro do site deles beleza mas eu vou explicar para vocês aqui como que funciona aqui aqui tá tem inglês tá vendo fica meio difícil da gente leva que traduzir e tal mas aqui ó vamos lá do lado aqui galera ó tem sorteio está nesse botãozinho aqui embaixo e aqui como é que funciona ó a gente tem as raspadinhas então olha a partida três para vencer tá eu tenho 38 cartões restantes então você pode estar raspando tem a loteria diária e tem a loteria semanal vou mostrar direitinho aqui como que funciona cada um vamos aqui na raspadinha e aqui que que você vai fazer ó vai raspar tá e aqui você pode estar ganhando até $5 essa parte aqui galera é a parte onde você vai ganhar pontos para poder trocar por dinheiro depois e aí vocês estão vendo que a pontuação é alta né mas aí daqui a pouco eu explico como é que funciona o saque eu aconselho que você sempre colete o dobro clica linkline para você assistir um anúncio e coletar o dobro de ponto que dessa forma você vai chegar no saque muito mais rápido tá então você pode continuar raspando aqui olha só ganhei 22 centavos de dólar beleza eu vou coletar esses 44 aqui eu vou assistir um anúncio que eu não sou bobo tá mas aí além disso ó quando você termina raspadinha tem uma recompensa diária ali ó eu vou mostrar para você pera aí pronto já contabilizou para gente lá em cima como eu falei ó recompensa diária se você raspar aqui as 38 raspadinhas você vai ganhar uma premiação diária aí tá voltando aqui a gente tem a loteria diária vamos clicar aqui para a gente ver ó aqui ele falou adicione ingressos gratuitos tá você vai ter que adicionar ingresso para poder concorrer a 10 dólares tá então aqui ó você vai clicar aqui nessa barrinha para poder comprar os bilhetes tal então aqui a cada dois mil pontos você compra sete bilhetes se você não quiser dar da sua pontuação coisa que eu não recomendo entregar ponto para comprar bilhete você clica aqui ó adicione ingresso gratuito você vai assistir um anúncio obviamente e aí pronto ó ganhei um ticket tá vendo eu posso clicar aqui para continuar e aí você vai adicionar os seus ingressos aqui ó clica aqui para poder adicionar tá eu não sei por que que eu não tô conseguindo adicionar mas aqui em cima ele também tem as regrinhas você pode estar lendo aí como é que funciona a regra aqui do sorteio tá mas basicamente é o seguinte você tem que adicionar os ingressos aqui ó e quando acabar esse tempo daqui 10 horas e 15 minutos ele vai fazer o sorteio se você ganhar você ganhou tá tem a semanal aqui também que funciona da mesma maneira tá e nessa semanal aqui você pode estar ganhando até 50 dólares tá funciona do mesmo jeito daqui três dias e 10 horas vai voltar a rolar esse sorteio Zinho aqui temos aqui também a parte de mais moedas tal bem aqui do lado dos vencedores e aqui galera como é que funciona você pode estar ganhando dinheiro convidando os seus amigos então aqui ó classificação de convite da semana se você ficar em primeiro lugar aqui você concorre a 150 dólares tá se você quiser convidar os seus amigos aí é só compartilhar o seu link direto aqui com ele está temos aqui ó essa opção de oferta especial obter moedas imediatamente após completar a tarefa é só você clicar aqui ele vai te mandar para essa página e aqui você precisa tá instalando outros aplicativos e ganhando pontos tá você já conhece essa forma de ganho aqui e vocês estão vendo que a pontuação é muito alta né o aplicativo dando 8 milhões de pontos 3 milhões de pontos 28 milhões de pontos Olha isso aqui ó só para você baixar chegar no nível 37 você vai ganhar 214 mil pontos tá então essa tarefinha que funciona desse jeito tá ali em cima vocês podem ver que eu já tô aqui com o dinheirinho que eu ganhei e do lado as moedinhas eu tenho 14 mil moedas temos aqui o check-in diário é só você clicar aqui em cima e todo dia você pode estar coletando aqui a sua pontuação ó lembra de assistir o anúncio para você sempre coletar o dobro tá aqui embaixo a gente pode estar assistindo o vídeo ganhando pontos ganhe duas mil moedas para cada vídeo que você assistir eu não sei falar para você e se essa tarefinha que ela limitada tal mas eu vou clicar aqui para vocês poderem ver aqui ó e olha só ganhamos aqui os dois mil pontos posso dar um cliente e se eu clicar aqui nesse botão ele vai exibir outro anúncio mas aí eu tenho que aguardar um minuto tá aqui galera em vencedores ele mostra a galera que já ganhou dinheiro né então a turma que já ganhou muita grana 9000 dólar é muito dinheiro né para você sacar você vai vir aqui na opção de recompensas tá e aqui só tem dois saques disponíveis para gente o de $10 e o de $20 eu também não sei falar para você se pode sacar mais de uma outra vez acredito que sim tá então com aquela pontuação gigantesca ali você consegue sacar os $10 e os $20 você vai ganhando aí igualzinho eu mostrei que ao vivo né lá na raspadinha ou nos sorteios tá então o aplicativo funciona dessa forma quando você tiver a pontuação ele vai preencher aquela barrinha ali toda azul você vai clicar em resgatar vai colocar o seu e-mail do PayPal e vai solicitar o saque tá aqui ó você pode estar colocando a sua conta do PayPal tá aquele mostra os seus ganhos registro de recompensa tal informação da fatura é a informação de saque e se você clicar em cima você sai do aplicativo porém eu não recomendo que você saia porque você perde a sua pontuação tá agora vamos lá para o segundo aplicativo para você poder tá ganhando dinheiro no pics e se você se dedicar você consegue sacar ainda hoje então pessoal segundo aplicativo é esse daqui tá e eu me esqueci de avisar para vocês né para poder fazer o download dos dois aplicativos os links estão aqui no comentário fixado juntamente com o link do meu Instagram tá me segue lá no Instagram porque eu atualizo vocês das provas de pagamento em tempo real tá galera e os links estão aqui ó no comentário fixado você vai clicar no link está escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 é um link azul que tá na frente clica você vai lá para o meu site faz o download tá esse aplicativo aqui você tem que fazer um pequeno cadastro então você vai clicar aqui em criar conta tá você vai colocar o seu nome completo seu e-mail sua senha e o número de convite caso você queira eu vou tá deixando meu para vocês aí no comentário se você quiser colocar fica à vontade tá depois você clica ali em criar em entrar e esse daqui é o aplicativo tá olha como é que é simples de ganhar ponto e depois trocar por dinheiro aqui galera vocês estão vendo que eu tô com a pontuação de 276 tá aqui você vai ter o check-in de ar onde você vai ganhar 20 pontos então já vou coletar o meu então pronto já coletamos aqui beleza e agora eu não sei se ele contou que os 20 pontos eu não lembro qual que era a pontuação que tava aqui mas aqui galera como é que vocês vão tá ganhando ponto tem uma temática simples e tem o qual é a letra gente aplicativo mais fácil para pontuar que esse aqui eu não conheço até hoje tá vamos lá vou clicar aqui matemática simples você vai tá ganhando cinco pontos tá a gente tá com 296 pontos guarda aí e aquele pergunta quanto que é um mais oito é nove então clica aqui esse vai ganhar cinco pontos você só tem que assistir um anúncio só clica aqui em ganhar cinco pontos e eu já terminou o anúncio e contabilizou certinho para a gente tá então basicamente aí não tem muito segredo não você clica aqui em matemática simples ele vai te dar uma conta você dá a resposta tá vamos voltar aqui ó eu quero te mostrar a parte do qual é a letra você vai clicar aqui em qual é a letra você vai ganhar dois pontos esse anúncio aqui dessa parte é menor tá é um pouquinho mais curto e aí ele fala qual é a letra H clica aqui no H clica para ganhar dois pontos e ele está carregando contou os pontos só isso que tem que fazer tá para você convidar seus seus amigos você vai clicar aqui em convite amigos beleza e você vai ganhar 50 pontos né para os seus amigos colocarem o seu código e o meu código é 20 tá quem usar o seu número recebe 50 pontos então você já vai começar aí com 50 pontos tá aqui ó se você clicar em convidar ele vai copiar o link aqui para você tal aqui você copia o seu código aqui você volta Beleza para poder trocar os pontos é mesma coisa você vai clicar ali em trocar pontos beleza e com 1950 pontos você troca por um real tá então é só clicar aqui em trocar que ele vai mandar esse valor aqui para sua carteira tá que é nessa parte aqui um ponto negativo desse aplicativo galera ele não fala para a gente aqui qual é o valor mínimo de saque tá então eu não sei falar para vocês se é um real ou se é maior tá infelizmente eu não tenho essa informação mas aí ó vocês que foram utilizar o aplicativo quando chegar aqui um real coloca a chave pics aqui e tenta sacar o valor se ele não der essa mensagem você ainda não tem saldo né aí é porque o valor é um pouquinho maior se ele liberar o saque aí é maravilha tá eu tentei encontrar aqui de todas as formas algum lugar escrito né falando sobre aqui o valor mínimo de saque mas não vi em nenhum lugar então eu tô trazendo aqui no canal para teste esse aplicativo tá tanto esse quanto o primeiro porque o primeiro também ainda não vi nenhuma prova de pagamento quem quiser testar junto comigo fica à vontade tá e se você é novo no canal você tá pensando assim Nossa digo mas você só traz mais aplicativo para testar não gente eu trago aplicativos que pagam também é só vocês entrarem aqui no canal e vai lá na playlist aplicativos pagando ou prova de pagamento alguma coisa desse tipo que você vai conhecer vários aplicativos que estão pagando e se você me seguir no Instagram também lá no meu destaque você vai ver um monte de aplicativo com prova de pagamento tá então me sigam no Instagram também e galera olha só eu esqueci de falar no começo do vídeo aqui mas eu tô com uma novidade para vocês que gostam do meu trabalho tá eu tô começando a produzir conteúdos lá no meu Facebook então vou tá deixando o link da minha página aqui no comentário fixado para vocês poderem me seguir e acompanhar os vídeos que eu tô fazendo lá não é sobre ganhar dinheiro tá um conteúdo de entretenimento para te ajudar a dar uma risada aí né quem sabe eu te ensinar alguma coisa diferente sobre o seu cotidiano lá no Facebook eu não ensina ganhar dinheiro tá você já vai lá para a página com essa mentalidade aí porque é um conteúdo totalmente diferente que você tá acostumado a ver aqui no YouTube então se você gosta do meu trabalho dá uma olhadinha lá na página do Facebook segue e curte a página tá e dá uma olhada nos vídeos também fechou e agora tá aparecendo salva da galera que chega no canal se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza que não gostou dos aplicativos não precisa fazer o download porque vocês não são obrigados mas eu vou deixar dois videozinhos aqui para você poder assistir para você poder conhecer novos aplicativos e ganhar dinheiro todos os dias e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso foi